TVC, a TV mais perto de você. Nós estamos aqui com o filho do governador Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, amigo aí do nosso vereador Robson Dutra, que veio ser homenageado aí com o título de cidadão e ao mesmo tempo atender alguma solicitação de vocês aí que estavam pedindo a respeito do Detran, que o Detran aqui estava atendendo mal. Vamos ouvir aí do Marcos o que ele pode fazer aqui pelo povo de Malicá. Cantarelli, Maricá é uma cidade que vai se desenvolver muito nos próximos anos. Nós temos complexo petroquímico em Taboraí, nós temos todo o setor de óleo e gás girando em torno da região, então tenho certeza que Maricá e não só Maricá como toda a região dos lagos vai se desenvolver nos próximos anos. E para isso, nós temos que ter logística, nós temos que ter estradas boas, por isso o vereador Robson fez um pedido junto ao governador Sérgio Cabral para melhorar as passarelas, o novo retorno e iluminação RJ-106. E esse pedido nós vamos atender. Então eu queria dizer aqui para toda a população de Maricá, primeiro, muito obrigado ao vereador Robson, para os vereadores, presidente da Câmara e prefeito Quapá, pela honraria de me tornar cidadão maricainse. E agora a responsabilidade só aumenta no acesso RJ-106. Nós vamos melhorar internamente na cidade, o governo do Estado continuará repassando os recursos, colocando as faltas e dignidade para a população de Maricá. Eu gostaria só de fazer um pedido aqui, se eu havia a possibilidade de só agendar a sua ida até os estúdios da TVC, para que o povo da cidade de Maricá pudesse ter oportunidade melhor de conhecer a sua pessoa. Vamos marcar, só marcar com o vereador Robson, estou à disposição. Ok, TVC, a TVA mais perto de você.